Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender frações de uma forma rápida e simples? Então, esse vídeo é para você. Seja bem-vindo a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem ainda me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, correção do quis. É isso aí. Correção do quis de frações, voltada para o concurso do TRF3, para cima deles. E não deixe inimigos. Juntos conseguiremos essa vaga. Tenho certeza disso. Então pessoal, correção do quis, simbora, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Deixa eu sair daqui, para não cortar a questão. E vamos ao que interessa. Está aqui a minha rede social. Troco likes e sigo de volta. Aqui é o Marcão MPP. Muito tranquilo. E agora vamos dar início à nossa questão de frações. É um assunto que cai muito em concurso, né pessoal? E o aluno erra de bobeira. Então vamos lá. Pega a visão aqui. Adriana, Bianca, Carla e Daniela almoçaram juntas em um restaurante. Adriana pagou um terço do total da conta. Bianca pagou um quarto. E Carla pagou um quinto do total. Se restaram R$39,00 para a Daniela, então o valor total da conta. Vamos lá pessoal. O bisu aqui é a gente descobrir o que sobrou para a Daniela em fração. Então vamos lá. Adriana, ela ficou com um terço. Bianca ficou com um quarto. E a Carla ficou com um quinto. A pergunta é, eu quero descobrir agora qual é a fração da conta que ficou para a Daniela. Legal? Qual é a fração da conta que ficou para a Daniela. Então para saber a fração da conta que ficou para a Daniela, eu tenho que somar aqui a fração da Ana, da Bianca e da Carla. Só que para aplicar o macete, eu tenho que somar de dois em dois. Então primeiro eu vou somar aqui um terço mais um quarto. O que diz o macete? Vamos lá. Multiplica embaixo e depois cruza. Esse é o macetezinho, método MPP. Então vamos lá. Três vezes quatro, doze. Aí depois eu cruzo. Quatro vezes um, quatro. Três vezes um, três. Quatro mais três, sete. Agora eu pego esse resultado e somo com o da Carla. Sete dozeavos mais um quinto. Aí eu aplico o mesmo processo. Deixa eu colocar aqui embaixo. O macete, ele só funciona de dois em dois. Sete dozeavos mais um quinto. Multiplica. Embaixo. E cruza. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Doze vezes um, doze. Trinta e cinco mais doze. É isso? Vai dar quanto? Quarenta e sete. Então, fechou. Doze vezes cinco, sessenta. Trinta e cinco mais doze. Quarenta e sete. Então, somando aqui essas três frações, vai dar quarenta e sete sessenta avos. Legal. Então, qual é a fração que sobrou para a Daniele da conta? Muito simples. Você vai pegar a parte de baixo e vai diminuir da parte de cima. Para saber o que sobrou, é só você fazer isso. Então, sessenta menos quarenta e sete. Isso aí vai dar treze. Então, sobrou para a Daniele treze sessenta avos. Só que isso é igual a quanto? A trinta e nove. Aí, pessoal. Um abraço. O que diz o método NTP? Anota aí. Apareceu igual, encontra o total. Como é que a gente vai encontrar o total, pessoal? Muito simples. Pega a visão. Pega o valor e divide pelo de cima. E o resultado? Você multiplica pelo de baixo. Trinta e nove dividido por treze vai dar três. Três vezes sessenta vai dar quanto? Cento e oitenta. Então, olhando lá, as opções. Qual é o valor total da conta? Cento e oitenta. Gabarito, letra A. E essa foi a correção do quiz. Ah, Marquinhos. É isso aí, pessoal. Esse é o método NTP. É um método que vai mudar a história da sua vida com a matemática. Se você está se preparando para o TRF3, coloquei aqui na descrição do vídeo o link do nosso curso focado na Fundação Carlos Chagos, onde com certeza com vários exercícios vamos deixá-los de cara para o gol. Não somente com o assunto frações. Frações, porcentagem, enfim. O curso está completinho e com certeza com esse curso você vai decolar. E esse investimento, pessoal, ele com certeza vai servir para outros tribunais que sejam da Carlos Chagos. Porque a Carlos Chagos ela mantém geralmente o mesmo edital. Caso você esteja se preparando para outro concurso, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Legal? Um forte abraço. Fique com Deus e matemática qualquer para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.